E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá sensacional, hoje nós vamos aqui galera, nós vamos comprar a skin de um dos maiores tubarões, o melhor, pra muitos o melhor tá galera, vamos ver se esse daí é o melhor pro tubarão, vou testar ele depois de muito tempo tá, porque é o atômico, cara o bichinho é carne de pescoço, é brabo e eu vou tá aqui galera junto com vocês comprando essa skin aqui, boladona 200 200 gemas galera, eu tenho 1.151, vai brotando o like aí, arrebenta no like, se inscreve no canal se você não for inscrito, galera vocês pediram, eu tô de volta com a série de tubarão aqui no canal, beleza? Junto com o Last Day, é o meu dia a dia galera, é o meu dia a dia, então quanto que apoia todo mundo aí, vamos comprar aqui ó, moleque louco galera, moleque louco, a skin bolada, como é que faz rapaziada pra voltar com a skin de antes? isso daí que eu não sei galera, isso daí que eu não sei como é que a gente vai voltar pra skin de antes, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no... vamos lá no da China galera, vamos no da China aqui que a gente consegue pegar aquelas paradas lá, então vamos lá galera, vamos lá que a gente consegue sapecar tudo, mano, sapecar praticamente tudo e eu quero ver se o couro vai comer, hein? isso aí rapaziada, deixa eu ver aqui o volume aqui, beleza? Tá no volume aqui certinho, olha isso, ele é muito rápido cara, ele é muito rápido, aí beleza? Show de bola, aquela parada ali ele não pega, né galera? Aquela parada ali ele não pega, beleza? Show de bola, a letra Y aqui ó, show, aí sim garoto, aí sim, vamos sapecar todo mundo aqui porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo, beleza? Passa aqui por baixo aqui ó, explodindo a bomba aqui que não pode tuba, pegamos a letra R aqui, tá maneiro ó, ó olha isso, sapecando tudo aqui galera, sapecando tudo aqui, beleza? Show de bola ó, tá vendo? A gente pega essas paradas todinha aí cara, então a gente não precisa se preocupar com isso daqui porque os outros tubarões aí não pegam aquilo ali e se lasca, né galera? Se lasca, beleza? Show de bola, desce aí, tuba pega tudo que tem direito, vamos embora aqui ó, ô ô ô ô, não pode, não pode, ainda bem que eu tô com bastante geminha, 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 boa garoto, se não der pro tuba pegar eles pegam ó, febre de ouro aqui ó, já era, já sapecamos geral aqui embaixo, já sapecamos geral em geral aqui ó, boa, boa, vamos embora descer aqui ó, caraca moleque, já subimos aqui uma parada aqui, que isso moleque, o bichinho é cavernoso malandro, olha isso, pega tudo que tem direito galera, pega tudo que tem direito aqui porque o couro vai comer malandro, o couro vai comer, isso aí ó, já pegamos um cardumizinho ali daquelas piranhazinha boladona, aí essa daqui vermelha aqui que é carne de pescoço, a gente pega tudo galera, a gente pega tudo mesmo ó, febre de ouro de novo, beleza? Show de bola, aqui um baúzão aqui ó, baúzão na febre de ouro é massa né galera? É massa, sobe aí ó, explode aqui ó, isso aí galera, vamos descer aqui que aqui tem tanta coisa aqui, que vai ajudar demais a gente a evoluir aqui ó, beleza? Pega ele aí ó, boa, boa, caraca, não comemos ele? Agora destruiu, caraca, já veio na febre de ouro de novo galera, já veio na febre de ouro de novo, porque a gente aqui o que? É carne de pescoço moleque, que isso cara, olha isso, olha quanto a gente tá pegando aqui mano, olha isso, que isso, passa por aqui, beleza, show de bola, pega o megalodonte, pega o megalodonte pelo rabo malandro, boa, boa, explode aí ó, acho que eu não tô com o que explode não cara, Caraca, já detonei, que isso malandro? O bichinho aqui é osso malandro, o bichinho aqui é osso, mete o pé aqui ó, tuba, mete o pé aqui, pega as paradas aqui embaixo aqui, ó, vai dar de novo febre de ouro? Deu de novo febre de ouro aqui ó, beleza, show de bola, vambora galera, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui ó, explode tudo, explode tudo, sapeca geral, uh, 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 pega aí ó galera, pega aí ó, beleza, show de bola, vambora aqui ó, sobe aqui, isso aí ó, pega o crocodilo aí, boa, sapecou o crocodilo, vamos subir aqui galera, que a gente vai pegar nosso irmão aqui, já já, a gente vai pegar nosso irmão aqui ó, beleza, sapecamos geral aqui ó, ih rapaz, nós fomos pro lugar errado? Vamos pro lugar errado mano, subimos no lugar errado aqui ó, entra aqui ó, não dá, beleza, vamos por aqui, vamos por aqui, depois a gente volta ali galera, pega outro crocodilo ali, aquela parada aí pode ficar de boa ali, que é vida né, não tenta fugir não garoto, não tenta fugir do tuba não, porque a parada aqui é como? É insanidade mano, é insanidade ó, já, ih, fugiu, 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 peguei, destruí ele, destruí, eu quero porra, eu quero pegar o, quero pegar o irmão galera, Quero pegar o irmão, quero pegar onde ele cara, tô perdido aqui? Tô perdido aqui galera, minha vida tá indo pro beleléu, desce tuba, pega aí ó, beleza, show de bola, é aqui ó galera, é aqui ó, é aqui ó, tô com pouca vida aqui, mas eu vou invadir, eu vou invadir aqui ó, pega a vida aqui ó, pega a vida aqui ó, já era, capotou aqui galera, capotou, pega ele, Ele é maior do que a gente galera, ele é maior do que a gente, beleza, não detonei ele, agora detonei ele, cravei ele no chão aqui mano, cravei ele no chão, porque a gente aqui é carne de pescoço mesmo, deu uma travada aqui, beleza, Beleza, vambora galera, vambora aqui ó, pra direita aqui, beleza, agora ele vai embora aqui, a gente tenta meter o pé aqui ó, vamos subindo, Ih rapaz, tem que descer galera, tem que descer aqui ó, vem isso, sim garoto, aí sim rapaziada, vamos lá, tá vendo, notificação aqui do meu camarada, Vambora aqui ó, show de bola, sobe aí cara, já estamos com pouquinha vida aqui hein cara, estamos com pouquinha vida aí, beleza, show, já era, hum, Será que eu consegui? Consegui galera, consegui um pouquinho, que subi aqui, beleza, quebrei aqui, ah, consegui pegar aqui ó, Mó salvação mano, mó salvação, eu vi Gemma ali, eu vi Gemma ali, eu vi Gemma ali, caraca, vou explodir, beleza, show, caraca, passei por barra do bagulho aqui ó, Ah, mete o pé, tu não mete o pé, cara, o Submarino quer a gente cara, o Submarino quer pegar a gente aqui ó, quer ferrar aí, Ah, o jogo não dá vida pra gente cara, que pacupe é essa mano, que isso, o jogo não dá vida mano, daí, a gente tá comendo geral aqui, Não tá dando vida cara, que isso, pega geral aqui, aqui tem uns megalodon aqui hein, aqui tem uns megalodon aqui, Vamos ver se a gente acha eles aqui, não vai, aqui ó, dois, pega ele, caraca moleque, detona ele, Comi aqui ó, comi, comi, show, pega esse outro, pega esse outro, Aí salvou malandro, salvou a gameplay mano, salvou a gameplay, agora pega a Mega Febre, caraca, agora ficou bonito galera, Agora ficou bonito aqui ó, Mega Febre, Carbaleona aqui ó, todinha aqui ó galera, ó, olha como ficou bonito aqui, Fiquei perdido aqui hein galera, fiquei perdido aqui, beleza, show, vou ter que descer, vou ter que descer malandro, que deu ruim hein, Deu ruim, fiquei perdido no barco, uh, 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 olha isso malandro, olha o estrago que o tubarão atômico tá fazendo cara, Olha que destruição mano, olha a pontuação dele, 5 milhões cara, 5 milhões, não é pouca coisa galera, não é pouca coisa, Pegamos a latinha aqui, beleza, show, show, acho que eu vou ter que subir hein galera, acho que eu vou ter que subir, Beleza, ah, vem aqui, a gente vai matar hein galera, se vier aqui, a gente vai matar, mete o pé, morri galera, morri, Mas vamos lá de novo galera, vamos de novo aqui, porque o couro vai comer hein, uma geminha aqui rapaziada, Uma geminha aqui, beleza, sobe tuba, sobe, sobe que a gente tem que esvaziar o canhão ali, porque tá cheio, Entendeu, daqui a pouco ele tá se queixando aí, o canhão tá cheio, então a gente vai lá ó, esse setor aqui é sinistro ó, Explode ali ó, explode esse puto, beleza, geralmente dava, caraca mano, vambora, vambora tuba, cai aí, Pega ali ó, beleza, ah, morri cara, morri, que isso cara, vou de novo galera, vou de novo, vou gastar duas geminhas aqui, E vamos lá, vamos lá, pega geral aqui, beleza, show de bola, a gente fica com o restinho de vida, que isso aqui, Ah, pega a baleia, pega a baleia, trituramos ela, bonito, pega outra, trituramos outra aqui ó, febre de ouro aqui ó galera, Ó, febre de ouro, vambora, pegando geral aqui ó, explode geral, uh, 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 pega aqui os bagulhos mano, Letra N aqui ó, beleza, nem completamos a parada das letras aqui cara, mas tá suça a parada hein, tá suça a parada aqui ó, Vambora aqui que a gente vai descer aqui galera, vamos descer aqui, todo mundo sabe que esse cantinho aqui é bom hein, Ó, destrói submarino aí, beleza, show, cadê o outro, destruiu, vamos ver aqui o que tem aqui dentro aqui ó, Parararara, parararara, vamos limpar todos os cardumes que tem aqui galera, todos os cardumes, Pega esses putas aí safados, que ficam sufocando a gente galera, caraca, a vida já tá indo embora mano, Isso que é ruim, eu tenho que botar vida ao invés de ouro né rapaziada, isso aí ó, cara, não vi gema aqui nesse mapa cara, Deixa nos comentários pra vocês aí, qual o mapa que tem mais gema no jogo galera, deixa aí nos comentários aí, Pra gente focar nas geminhas né cara, a gente não gema no jogo, beleza, show, aí sim garoto, aí sim, Hum, quase comi lasco cara, quase comi lasco aqui nessas paradas aqui ó, opa, geminha, Pra compensar o que a gente gastou, beleza, tá bonito, tá bonito, quando eu tô off galera, Galera, eu não gasto gema, entendeu, eu economizo, ó, quebramos aqui ó, febre de ouro aqui ó, Sete milhões, tá maneiro, bastante coisa aqui pra gente aqui ó, é muito recurso galera, é muito recurso mesmo, Beleza, vambora, pega aí ó, vamos entrar aqui, aqui também tem um cardumizinho, da hora cara, Beleza, tô passando encantando aqui, bem te vi, ó, moleque, que isso hein, vambora, vambora, pega tudo, pega tudo, Aí sim, desce aqui, show de bola, Vigênio pro Beleleu mesmo, a gente tá pecando todo mundo, É impressionante, como o jogo vai ficando difícil conforme tu vai passando as paradas né cara, Caraca moleque, olha isso, tinha um baú aqui, eu nem tinha visto esse baú aqui naquela hora hein, Nem tinha visto ele, beleza, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, a vida dele é pequena também né, Tem isso né, então ele morre rápido ali com o tempo, vamos subir aqui galera, vamos subir aqui ó, Já era, capotei cara, capotei, então rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, E não vou gastar mais, fizemos 8 milhões aí ó, da hora hein galera, da hora, Ficamos 8 minutos e pouco aí jogando, olha isso, 8 milhões e 24k de ouro, isso é muito bom, valeu, Eu espero que tenham gostado do vídeo aí galera, tamo junto, abração, fui! Ficou! Ficou!